Fala galera do Luz Gameplay, aqui quem fala com vocês é Master TPA e hoje vamos estar dando continuidade ao nosso aquecimento para o Sonic Mania, trazendo hoje o Sonic the Hedgehog 2, um jogo que eu particularmente joguei bastante, como eu havia falado na primeira parte do Sonic 1 e eu tenho ótimas recordações com ele, para mim o Sonic the Hedgehog 2 é muito nostálgico, não tenho palavras para poder estar descrevendo o que eu estou sentindo de estar podendo trazer esse jogo para vocês, mas eu vou estar deixando aí na tela uma scan que eu tenho do manual do jogo do Sonic, o manual brasileiro que vinha lá do cartucho que a Tectoy traduziu e trazia aqui para a gente naquela época, vai estar aparecendo aí na tela, vocês podem até dar uma pausa no vídeo para poder estar lendo a história que vinha no manual e sem mais delongas, vamos lá, vamos jogar eu não vou estar ativando cheat nenhum, vocês vão ver que eu tentando pegar tudo na marra, não vou tirar o Tails tem uma parte que o Tails atrapalha muito, e nesse vídeo aqui vocês vão estar acompanhando, nossa é muito nostálgico isso melhorou muito, como vocês podem ver, melhorou muito o Sonic, ele melhorou, o desenho do Sonic melhorou teve a adição do Tails, que está bem ali atrás do Sonic, essa raposa aí de duas caudas, que tem habilidade de voar acredito que vocês já conhecem bom, o que mais teve? esse jogo, ele foi criado para bater de frente com o... na época estava saindo o... como é que é o nome? o Street Fighter 2 para o Super Nintendo e a SEGA achou que ela tinha que se mexer rápido ela tinha que se mexer bem rápido para poder fazer alguma coisa para poder ganhar da Nintendo e foi isso aí eles trouxeram o Sonic 2 e... o que mais tem de diferença, né? além dos gráficos que estão mais bonitos tudo está mais bonito, o Sonic está mais bonito os cenários que estão mais bonitos opa, eu já estou dando uma vacilada aqui é... o cenário está mais bonito o Sonic, né? a gente sente que está um pouco mais rápido a jogabilidade está bem... bem mais rápida e o Sonic ganhou um movimento novo que eu vou estar mostrando daqui a pouco matar esses bichinhos aqui aqui tem uma passagemzinha secreta Sonic continuou da mesma forma é... aquela ali era a habilidade secreta que o Sonic ganhou que eu não falei dela eu fiz, mas não falei dela ele ganhou o... o Spin Dash que é a habilidade que ele faz que ele... bota a mão no... ele bota a cabeça para baixo e começa a girar as fases especiais agora elas podem ser acessadas durante o jogo e... essa daqui para mim é uma das melhores fases especiais que o Sonic já teve que é correr e pegar os anéis tem horas que as primeiras são bem fáceis e você... opa você tem uma quantidade para poder estar pegando de anéis e vão aparecendo aí na tela cada vez que você vai avançando vai ficando mais difícil então você tem que pegar uma quantidade maior e... a cada esmeralda vai ficando mais difícil ainda de você pegar só que... dessa vez tem uma recompensa para você pegar todas elas é... tem essas bombas aí para poder... você não sai mais da fase né... não tem mais aqueles postes aqueles... aqueles... aqueles switches vermelhos para te tirar da fase do Star Especial porém tem essas bombas e cada bomba daquela te tira 10 anéis o problema é o Tails o Tails atrapalha muito nas fases especiais agora ele não está atrapalhando ele está ajudando o problema é vai ter uma hora que ele vai atrapalhar isso aí bem facilzinho pegando a primeira esmeralda se eu não me engano acho que dá para pegar 3 esmeraldas agora na... na primeira fase e aí quando acaba você fica sem... sem anéis o problema é que como o Sonic é rápido dá para você ir até o... o início da fase pegar as outras 50 pegar mais 50 anéis e continuar eu jogando vou pegar só daqui para não ter que ir muito longe os itens continuam os itens continuam né aqui tem outro poste já vamos para a segunda fase especial os itens continuam os mesmos dos monitores a única diferença que vai ter assim de leve vai ser no... no de invencibilidade porque aqui já começam a vir umas bombas já mais caótico e crazy o negócio todo na fase especial é tentar pegar o máximo possível e deixar o Tails pegar pouquíssimas né eu acredito que o Tails opa assim ó para evitar isso aí para você não ser muito prejudicado se você demorar muito para reagir o Tails também vai vai te dar uma sacaneada show ali ó estou deixando o Tails com bem poucas é claro que vai ter uma hora que com certeza durante a gameplay vai ter uma hora que eu vou tomar também não posso ficar com pano Tails toda hora agora eu não posso perder acho que agora eu já posso perder pelo menos uma será? aí ó segunda esmeralda ganha 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 uma vida o Sonic 2 vou passar aqui por baixo dele se ele me acertar eu vou morrer o Sonic 2 a única é uma das diferenças também a única não uma das diferenças que ele tem do primeiro Sonic é que ele ficou mais fácil né ele ficou realmente bem mais fácil do que o do que o primeiro jogo mas do que ele traz benefício acho que não tem vou voltar aqui só pra pegar umas argolas uns anéis pegar isso aqui tem um escudo pra cá mete perto tem tem uma vida aqui é eita não vi não vi se o fogo descendo tem mais um poste de luz lá em cima só tem que acertar ali agora aí aí quase que eu caio ah caio vamos lá tentar acertar aqui tem um macaquinho aqui no final é só pular ele e já bate logo no poste e fico esperando vamos lá terceira fase especial a cada fase que vai passando você vai ter que pegar uma quantidade maior opa de anéis e vai ficando assim frenético por isso que é bom não deixar o Tails pegar muita e vai é completei ai o que o outro tinha de psicodélico esse aqui tem rodopiando o Tails já perdeu aí pelo menos ele perdeu acho que ele tava tava carregando dá uma agonia ficar vendo essa quantidade aí você achar você não sabe como que vai terminar o estágio ai é passei 160 cara a agonia que dá esse negócio opa ah perdi ah faltam 5 é só ficar no meio certinho mas deu mó medo ah eu tenho o Super Bowl ficou na minha frente também uma coisa muito legal que colocaram nesse jogo foi você poder jogar de dois uma corridinha acho que o Sonic Generations do Nintendo 3DS que eu também espero estar trazendo aqui pra vocês ele colocou um modo um modo desses eu acho que até mesmo foi uma foi uma homenagem ao Sonic ao Sonic 2 e dá pra você correr com a tela dividida arrobalheira aí se eu quisesse voltar pegar mais 100 vidas eu tinha mais 100 anéis eu tinha conseguido mais uma vida passar por esse bichinho aqui porque ele é muito chato o Sonic 2 ele também não tem três atos como o primeiro tinha quanta pegacha que aqui tem pronto oito vidas o Sonic 2 não tem três atos ele só tem dois e não dá pra pegar não dá pra você pegar todos os todas as esmeraldas de uma vez só em uma zona acho que dá pra você na segunda zona já dá pra você completar todas as esmeraldas se eu não tô enganado vamos lá zona 2 ai não sei se vocês lembram tinha no Sonic 1 tinha um problema de quando você tomava dano e caia no no espinho você já era já era alto ah caraca fiquei derrapando pra caraca já era auto kill aqui não aqui você pode você quando você tomar um hit você tem um tempinho de vencibilidade aí sim aí você cai aqui tem de vez em quando dá um bug aqui dentro tem como você entrar ali mas é ah entrei dá pra entrar mas tem esse troll aí essa mola tô usando um pouco o spin dash opa eu tô tentando subir aqui porque aqui já tem um dos postes de estrela vou ficar tentando eu quicar aqui ai agora foi lá em cima já tem o primeiro poste de estrela ah não deu não deu altura só que só tem que tomar cuidado porque se der mole ai cai demais mas se eu não me engano tem um outro ali também vou tentar pegar aquele lá só vem aqui ali tem um ali em cima porque se eu não me engano essa fase tem tem quatro postes de estrela mas se você tocar em um desses se você tocar em um desses aqui de baixo ou de lá de cima um anula o outro toma muito cuidado pra não perder o um acaba anulando o outro cuidado com esse bichinho aqui e vamos lá 40 anéis hein tentar deixar o Tails pegar a menor quantidade possível 5 completei ai poxa Tails o melhor aqui não é ficar pulando é você tentar passar aqui no meio ai vai vir isso é consegui nossa desespero agora 150 vamos ver o que vai vir opa 9 olha faltam duas ah por conta de duas é primeiro feio o bom é que até o final do jogo dá pra pegar tentar subir naquele lá de cima ver se ele tá disponível ai nossa ó e um macaco só fica embaixo deles ele só tá com a não pode pegar na linha de mira deles só que eu perdi um monte Acho que eu não vou ter o suficiente pra ir lá em cima, não Perdi muito Olha É, eu acho que eu não vou ter o suficiente, não 4 e 4, ah, não tive Nossa, muito longe Tem como alcançar, né, só se eu perder um tempinho aqui Tem 10 minutos pra concluir a fase Ah, tá, vamos pro próximo Tem esse pego ali Uma vida Tem como entrar aqui embaixo também Ah, aqui, um aqui Tomar cuidado que tinha um macaquinho ali do lado Vamos lá, Tails Vacila comigo não, Tails Aí, ó, já começou Ainda bem que eu tô com 45 E realmente, você sente que lá no final vai fazer falta Se você perder demais Por isso, pô, deixa o Tails apanhar Ah, mas você não Ai Eu tô tomando uma chuvarada de De bomba Me manter aqui Passa o próximo Foi Show Tenho só com 3 Tô mais perto de pegar De ter 150 Opa Eita Ai, quase Faltam 10 Quatro Ai, ai, ai Tá, agora é só manter Foi? Foi Olha ela aí Danada Tem mais um poste de luz Um poste de estrela Perdão Perto ali da onde Tá o Robotnik Então é só juntar mais 50 E aí a gente pode ir lá Enfrentar o Doutor Opa, Sonic O que eu falei O que eu havia falado Do escudo de estrela Que ele mudou Aqui um bugzinho Opa, não Tem aqui Tem Não, tem não Mata você Tem um poste de estrela Aqui em cima Que ele é extremamente Difícil de pegar Mas eu vou nesse daqui Vamos lá 55 Vai ser lá em cima Agora Opa Ai Pô, Tails Tá me decepcionando Mantém Mantém Aí, Tails Show 110 Vamos lá Não desifinal Olha o Troll Olha o Troll Olha o Troll Vou pra do outro lado Boa, Tails 200 Olha isso Olha a cronaldade Ai Comigo aqui tem isso Ai, vai, 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 vai Sonic Ah, não peguei nada aqui Ah, perdi Nossa Peguei nada ali Aquela voltinha ali Faz toda a diferença Vamos lá Vou ver se dá pra tentar Vou ver se dá pra tentar ir no de cima Tá um pouquinho chato Mas tem como Ah, não, Tails Por que que você fez isso Ai Não sei se eu tinha parado Bem em cima do negócio Tem um escudo ali Vamos alterar as configurações Deixar sumir aí sozinho Já tô com as 53 Vou tentar subir E ir lá naquele Naquela ilhazinha ali Pra chegar nela Você tem que tentar pular por aqui Ai, ai, ai Aproveita, aproveita Pronto Agora eu não sei onde é que fica Ai, ó Já, já tá piscando Então vamos lá Enfrentar o Robotnik Precisaria de um escudo Pra não dar Tem até Eu tenho mais 2 minutos Pra concluir a fase No Sonic 2 Você tem Opa Quase que eu deixei o Deus Ah, não foi Você tem até 9h59 Pra poder fazer Pra concluir A fase Ah, não caiu Saber que tinha um aqui Ah, consegui Bom, vocês viram Que tem duas maneiras De entrar, né Mais uma vida Então vamos lá Enfrentar o Robotnik Opa Quase Isso é o carrinho dele Aí Carrinho da Broca Se não me engano Continua o mesmo esquema Da quantidade de Opa Quero Boa, Tails Quantidade de pancadas Olhando pra cima Também tentava acertar Ele ali Em cima E aqui Diferente do Sonic 1 Que ele Bate e saia correndo Aqui ele fica paradinho E você pode Controlar ele Na tela Bom, galera Esse foi A primeira A primeira zona Do Sonic 1 Eu espero que vocês Tenham gostado No próximo vídeo Nós vamos estar Continuando Da Chemical Plant Se vocês gostaram Desse vídeo Não esqueçam De clicar no curtir Comentem aqui embaixo Sobre o que vocês acharam Óbvio Compartilhem esse vídeo Com seus amigos Pra que Mais pessoas Possam chegar Aqui ao Lose Gameplay E sentir essa Nostalgia Que nós estamos Sentindo Se você não For inscrito Aqui no canal Desce a tela E clica no botão Escrever-se Na descrição Desse vídeo Vão estar Os links Para as outras Playlists Daqui do canal Eu espero Que vocês tenham Gostado Estou me dedicando Bastante Para trazer Esse vídeo Aqui para vocês Essa série Essa maratona De Sonic Esse aquecimento Até o Sonic Mania Bom, galera Valeu You lose E aí